OM RIM ASHWINAL NAMAH KAYABALA GRAHOR DUANGA SHALYADAM STRAJARÁVRUSHAM Teoricamente, esses são os oito ramos do Ashtanga Ayurveda. Ashtavanga Nitasya Hustikitsayeshu Samshritah Teoricamente, uma pessoa para ser chamada de Vaidya no Ayurveda deveria ter o conhecimento desses oito ramos, desses oito componentes, desses oito setores do Ayurveda. O que a gente conversa aqui prioritariamente é KAYA. KAYA é tudo aquilo que envolve um processo patológico por um desequilíbrio de Vatapitikafa interno, que não foi causado por fatores externos, tipo, sei lá, caiu da bicicleta ou qualquer coisa assim. Então, BALA é a parte do cuidado, tudo relacionado à criança. Então, tudo relacionado à criança vai ter o cuidado da saúde da mulher enquanto gestante, enquanto amamentante, enquanto pós-parto, enquanto entre um parto e outro, enquanto uma gravidez e outra. Então, BALA é a saúde da criança e saúde da mulher. É o segundo tópico que aparece ali, KAYA, BALA, GRAHOR. GRAHOR aqui é mais ou menos a psicoterapia do Ayurveda relacionado ao que a gente hoje em dia chama de psicologia. Mas dentro do contexto mais original do Ayurveda também estaria o contexto de saúde do mundo dos espíritos. Coisa que hoje em dia já fica meio tabu de virar e falar assim, pá, na cara da pessoa. Mas coisas do tipo, assim, presença de maus espíritos também está dentro do Ayurveda mais tradicional, pelo menos, como algo a ser cuidado. Por isso que, por exemplo, no berço do bebê é botado o calamo aromático, valeriana e outras coisas para fazer com que, que é a nossa noção de botar água na porta para vampiro não chegar. Só que esses vampiros dentro da cultura védica, eles são muito mais energéticos do que necessariamente um drácula com dois dentes caninos para morder o teu pescoço. Então, kaya bala grahor, o duanga, é tudo que está acima da clavícula, que a gente vai traduzir como otorrinolaringologia. Ok? A gente já está chegando no jara, mas beleza. Kaya bala grahor, duanga, shalia, é tudo que você tem que usar um instrumento pontiagudo para tratar, ou seja, os procedimentos cirúrgicos, tá? A parte cirúrgica do Ayurveda, que envolve você cortar a pessoa e fazer a incisão, etc. Kaya bala grahor, duanga, shalia, damstra, damstra, é relacionado a veneno. Tudo aquilo que tem uma capacidade de destruir muito rápido o corpo humano é um veneno. Isso envolve toxologia, isso também envolve vírus, etc., mas também envolveria, hoje em dia, o uso de psicotrópicos, cigarro, álcool, etc. Todas essas psicoativos de entretenimento que a gente, de alguma forma, socialmente, permite, etc. Damstra. Damstra está relacionado à ideia do veneno da cobra, mas que seja. Kaya bala grahor, duanga, shalia damstra, aí o sétimo. Djará. Djará é envelhecimento, é padecimento pelo efeito do tempo. E vrushan é a perspectiva de revitalização do sistema, de aumentar a capacidade reprodutiva, de aumentar a capacidade esportiva, etc. Aqui a gente agora vai falar sobre djará. Djará é uma doença que aparece naquele mantra da gente do Danvantari. Loke djará. Djará é traduzido, no geral, como envelhecimento. Djará, aqui, ele é uma palavra que aparece no contexto como o que vai ser chamado hoje em dia de Rassayana. Ok? Então, Rassayana é aquilo que, pelo menos originalmente, evita a gente envelhecer rápido demais. Antes da hora. Ou envelhecer com padecimento. Porque uma coisa é você se tornar uma pessoa com muita idade, uma pessoa idosa. Outra coisa é você se tornar uma pessoa com velhice. Certo? Nesse contexto que a gente está combinando aqui, a palavra velho envolve um sentido pejorativo de perda da capacidade de estabelecimento das funções. Você pode ter 120 anos na Ayurveda e não ser necessariamente velho. Mas idoso você vai ser. Ok? Então idoso é uma questão de idade, velhice é uma questão de estado. Tudo bem até aqui? Então Rassayana é principalmente a terapia do Ayurveda que evita o envelhecimento, mas não o idosamento. Conseguiram enxergar o neologismo ali, né? Deu para acompanhar. Então, na Ayurveda. Originalmente. Rassayana tem esse contexto de fazer com que você fique idoso, mas não fique velho. Para você poder fazer suas práticas espirituais, seus 60, 120 anos e se desenvolver espiritualmente. Ponto? Ponto. Depois disso. O conceito de Rassayana, ele foi começando a ser expandido. Ok? Expandido no sentido de você aumentar a sua capacidade de ter raça. Ter o teu raçadato funcionando de uma maneira muito jovem. E aí tem a história do Tchavan Prash, que é, digamos, o Rassayana mais famoso do Ayurveda. Da história do sábio Tchavan, Tchavan Rishi, que de alguma forma teve que se casar com uma moçoe lá lá dos seus 19, 20 anos. E ele lá com seus belos 80, 90. Falaram, ok, me dá seis meses. Foi e fez um panchacarmo. Os achuínia apareceram no meio da história e falaram, ó, fica aí seis meses só comendo isso daí depois de fazer o panchacarmo, etc. Que você vai trocar os dentes e você vai sair com cara de 20. E corpo de 20. Aí ele sai com corpo de 20, se casa com a moçoe lá. E pronto. Tchavan Prash ficou uma coisa famosa no Ayurveda. Então, o segundo conceito do Rassayana é um conceito de rejuvenescimento, ok? Não envelhecimento, nesse sentido, é diferente de rejuvenescimento, ok? É um segundo conceito. E dentro desse segundo conceito, uma coisa que vai tender a aparecer bastante é o uso dos Rassashastra, que é o conceito da alquimia da medicina árabe, de alguma forma, com a ideia de que você, com o uso adequado de transformação dos metais pesados, você consegue reverter uma coisa que já estava velha e uma coisa nova, ok? Então, o primeiro conceito do Rassayana era impedir ou evitar o envelhecimento. O segundo conceito do Rassayana era de fazer com que a velhice voltasse à jovialidade. Vocês conseguem ver a diferença sutil entre uma coisa e outra, certo? Mas, uma coisa que é importante ressaltar é que, hoje em dia, o conceito de Rassayana está bastante utilizado também para a ideia de menopausa, que foi um dos cinco papers que eu mandei para vocês, ok? No mundo contemporâneo, o conceito de Rassayana é muito utilizado com a ideia de reposição hormonal, ou pelo menos seria análogo a isso, com a ideia de reposição hormonal, no sentido de você fazer com que teu sistema hormonal se mantenha saudável depois dos 50, 60 anos, ok? Então, não é exatamente um conceito relacionado a envelhecimento em si, é dentro da ideia de hormônio, que é um terceiro aspecto do conceito de Rassayana, foi um dos papers que eu mandei para vocês, tá? Um quarto conceito que é bastante relevante do conceito de Rassayana também, mas ele já mistura um pouco com o Vrusham, que é o Vajkarana, que é o conceito de nutracêuticos, ok? Que é a ideia de que você vai ter super alimentos, que não é exatamente para fazer com que a pessoa fique um pouco menos velha, mas que ela fique um pouco mais super homem, ok? Não é que a pessoa queira aumentar a capacidade reprodutiva dela, nem nada disso, ela, de alguma forma, só quer ser um atleta olímpico e ganhar a Olimpíada. Aí, nesse lugar, o conceito de Rassayana e Vajkarana, Vrusham, ele fica mais próximo, forte como um cavalo, com muita potência, etc. Ok? Tudo bem até aqui? E aí, toda a ideia de ficar tomando Amalak, ficar tomando Ashwagandha e não sei o quê, essa ideia de uma suplementação esportiva, também, de alguma forma, está dentro do conceito do Rassayana. Uma suplementação cerebral para as crianças que estão indo para a escola, ficar tomando uns negócios lá de Sarasvati e Brahmi, etc. Uma suplementação para quem está fazendo prova para juiz federal, etc. Essa ideia de suplementação alimentar no Ayurveda também está dentro do conceito de Rassayana. Foi um dos cinco, acho que foi o quatro que eu mandei para vocês, dos PDFs. Ok? Tudo bem até aqui? Porém, o que eu achei mais divertido dos cinco que eu mandei para vocês, foi um que tem uma parte dos Behavioral Rassayana. A ideia de que, no Ayurveda, isso a gente vai ver um pouco mais adiante, quando a gente estiver estudando Dhinacharya, que a sua conduta moral pode ser um grande Rassayana para a tua existência. Por exemplo, só falar a verdade é um Rassayana para a tua vida. Aí tem toda uma questão da moralidade do Ayurveda, que a gente ainda, no Ocidente, encosta pouco nisso. Mas é super interessante. Que nem existem os Yamas e Niyamas do Yoga, existe, digamos assim, uma Tábua dos Dez Mandamentos do Ayurveda. Não é exatamente isso, mas que seja como ideia. Onde um comportamento virtuoso ajuda você a ter longevidade. Ok? E isso é a parte um pouco mais esquisita da história, mas eu acho interessante notar isso, comentar pelo menos. De que, falar a verdade, só falar quando você é chamado, acordar cedo, toda a rotina diária do Ayurveda, busca fazer com que você precise menos de Tchavan Prash. Que você precise menos de Gudut. Ok? Não quer dizer que você não precisa, que você vai achar isso tudo um horror. Não, não vou tomar nada, pode ser natural que for o que eu não quero, porque eu quero ter uma longevidade só com o que eu faço para o meu corpo. Um Hura Saiyana, que é muito importante dentro do Ayurveda, são os Pranayamas. No sentido de fazer com que haja melhor qualidade do processo de formação do sistema. Ok? Mas você fazer algum tipo de faxina mental, algum tipo de Kriyoga, cantar mantra, fazer prática espiritual, também está dentro do que o Ayurveda vai colocar no saco do Hura Saiyana. Ele é bem grande. Então, o contexto do Hura Saiyana tem muito a ver com o contexto do Panchakarma, mas a gente ainda não chegou no Panchakarma Siddhanta, aqui a gente está no Dirga Ayu ou Ra Saiyana. Dirga é longo. Ayu é a longevidade. Então, o que você precisa fazer para ter uma longevidade? Você precisa fazer com que o teu Huraça não fique depletado, não fique arrebentado. Para você fazer com que o teu Huraça fique dessa forma, você precisa ter uma alimentação adequada, você precisa ter uma rotina adequada, e atenção para essa palavra que ela está, digamos, começando a aparecer, você precisa de uma conduta adequada. Coisa que na palavra rotina, essa palavra ainda não é exatamente, porque conduta envolve um comportamento social, um comportamento moral. Ok? Então, aos poucos, a gente está chegando na parte da psicologia védica, da psicoterapia do Ayurveda, no código de conduta moral do Ayurveda, e ele é bem interessante. Tem algumas coisas que quando a gente estiver discutindo isso, a gente vai falar, mas peraí, vamos, 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 vamos fazer algumas considerações aqui. Mas a ideia é que para você ser saudável, não basta você ter uma alimentação adequada e uma rotina adequada. Você também deve ter uma conduta de comportamento adequada. Ok? Então, esses fatores vão ajudar você a manter o teu raça saudável, e disso ir transformando em iracta, mansa, medas, ácita, madjá, chukra e depois odios. Mas também vai fazer com que você tenha maior capacidade de desfrutar a vida. Ok? Porque raça também tem esse contexto de prinana. Quando o teu raça dato está funcionando adequadamente, você desfruta a vida, você acha a vida boa, você acha a vida caetano. Está tudo lindo. Ok? Certo? Então, aqui a gente tem algumas implicações do raça yana, siddhanta, e entender como é que no Ayurveda a gente fala sobre reposição hormonal, no Ayurveda como é que a gente fala de suplementação esportiva, como é que a gente fala de suplementação nutracêutica. Toda a ciência dos nutracêuticos, de alguma forma, ou vai estar dentro do raça yana, ou vai estar dentro do vadikarana. A gente já já chega neles, mas isso também tem a ver com panchakarma. A gente está aos poucos falando de cada um dos siddhantas. Ok? Desses componentes importantes para a gente conseguir entender o Ayurveda. Vamos aos comentários, por favor. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namaste. Shanti, 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 Hari Om